A versão realista de O Rei Leão chega aos cinemas brasileiros e a expectativa tá, ó, lá em cima. Hoje é dia da gente te contar algumas curiosidades sobre adaptação, então chega junto. Pois bem, meu povo maravilhoso, O Rei Leão é um dos grandes clássicos da Disney e foi lançado lá em 1994. Com direito a muita emoção e cenas que marcaram as nossas vidas e, obviamente, a nossa infância, a ansiedade é grande pra poder ver a nova versão nos cinemas. Pra quem não sabe, essa adaptação não é um live action, que é quando a gente tem atores, de fato, atores de verdade, mas sim uma versão fotorrealista. Só pra vocês entenderem melhor, pra ser considerada uma versão live action, a gente teria que ter atores de verdade em cena, como, por exemplo, foi o caso de Aladdin, que transformou em filme o desenho de 1992. Mas, vamos ao que interessa, que são as curiosidades que eu prometi pra vocês. Pra começar, vamos falar dos dubladores. Pra dar voz aos personagens, a Disney não economizou e chamou um time de peso, tanto na parte dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Na versão original, a voz da Nala é de Beyoncé, a voz do Simba é de Donald Glover, também conhecida na indústria musical como Childish Gambino, Seth Rogen pra fazer um pumba e Billy Eichner como timão. Já na parte aqui, ó, brasileira, na versão BR, os dubladores são a Isa, que faz a Nala, Icaro Silva, que vocês conhecem bem como Simba, Ivan Parente como timão e Glauco Marques como pumba. E continuando nessa linha de dublagem, a nossa segunda curiosidade é que temos, sim, um dublador do filme original, sim, o filme de 94, entre as vozes da adaptação. James Earl Jones emprestou sua voz pra Mufasa no desenho e repete o feito agora neste novo filme. Muito legal, né? Achei demais e os fãs amaram saber que teria uma voz original do desenho. Agora, bora falar de direção. Se engana quem pensa que não temos uma celebridade na direção. Pois é, pra comandar a festa toda, a responsabilidade ficou nas mãos de Jon Favreau, que já dirigiu, inclusive, uma outra adaptação da Disney, Mogli, o Menino Lobo, e que é muito, mas muito conhecido nos filmes da Marvel, onde ele interpreta Happy Hogan, melhor amigo de Tony Stark, vocês já devem ter visto ele um bilhão de vezes em vários filmes Homem-Aranha, enfim. Por incrível que pareça, outra curiosidade de O Rei Leão é que nada do que tá ali no cinema é de verdade. Tudo, 100%, tudo mesmo é tecnologia, é digital. Eu, aqui, ó, já assisti e posso falar pra vocês que tem algumas cenas que parecem, assim, que a Disney tirou do próprio National Geographic, que é impressionante. Elas são perfeitas, o pelo, tudo, os detalhes dos animais, realmente perfeição. E pra fechar aqui nossa listinha, a informação que eu posso dar pra vocês é que temos todas as músicas da animação e uma música nova, original, interpretada, claro, pela Beyoncé, que se chama Spirit. Mas, agora eu vou querer saber se vocês vão gostar mais de Spirit ou de Speechless, que foi aquela nova lançada em Aladdin. E, óbvio, já comenta aqui se vocês vão ao cinema assistir Rei Leão, se vocês estão ansiosos, já curte, compartilha, fica com a gente, que todo dia tem conteúdo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.